Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aí que eu sei que algumas pessoas podem ter, que é se tem como você jogar aí no Mac, no sistema Mac. Bom, eu pesquisei aqui para tirar essa dúvida de vocês, até para você não precisar mais perder tempo pesquisando sobre isso após você ver esse vídeo aqui, tá? O que acontece? Aqui na Steam tem uma página com jogos que rodam no Mac, por exemplo, o jogo Stray aqui, ou qualquer outro jogo aí, deixa eu só mudar o som disso aqui, qualquer outro jogo da Steam você consegue vir aqui na página dele e ver aqui quais os requisitos do sistema, por exemplo, esse jogo do Stray você pode rodar no Windows ou no Mac, você pode mudar a aba aqui e ver qual que são os requisitos, porém não é qualquer jogo não, tá? Que você consegue rodar no Mac, são alguns, alguns jogos que você consegue, por exemplo, esse do Homem-Aranha aqui, ó, já não tem Mac, só tem Windows. Então, tem essa página aqui, jogos aqui para Mac, onde você vai vendo todos os jogos que apareceram aqui, você pode rodar no Mac, por exemplo, tá aparecendo a maçãzinha aqui, ó, do lado do Windows. Esse aqui já não está aparecendo, mas vamos ver se ele roda no Mac também, só para a gente tirar essa dúvida. Ó, esse aqui também roda no Mac, apesar de não ter ali a maçãzinha. Então, essa página aqui realmente, ela mostra jogos que você pode estar jogando aí, é, nesse sistema operacional. Como que faz para você chegar nessa página aqui? Escreve aqui, ó, jogos para MacOS, Steam, e aí você cai nessa página aqui. Porém, antes de comprar um jogo, recomendo muito que você entre nele aqui, por exemplo, Project Zomboid, que é um jogo famoso. Entra nele, e aí você vem aqui embaixo e vê se tem essa aba aqui escrito MacOS, se tiver, e você tiver esses requisitos aqui, você vai conseguir jogar. Beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.